A PM de Inhapim foi acionada na madrugada deste sábado, na área do Córrego Santa Cruz, zona rural de Inhapim, onde encontraram o corpo de Ronisson Santos Silva, de 36 anos, que foi morto com diversas facadas no pescoço. Tenente Mussi, da PM de Inhapim, deu detalhes do acionamento da corporação e a prisão do autor, Kaique Lohan Vigílio Constante, de 19 anos. Logo cedo, pela manhã, nós recebemos telefonema falando da ocorrência de um indivíduo morto lá no Córrego Santa Cruz, que teria sido assassinado. Então nós montamos a equipe de imediato e começamos a colocar em prática um protocolo que nós seguimos para a prevenção de homicídios e começamos a fazer os levantamentos conseguindo já informações acerca do possível autor. Esse autor seria do município de Engenheiro Caldas, da zona rural lá de Vino Traíra. Estava ali na roça, onde o fato aconteceu, prestando serviço ali na zona rural. E a vítima morava ali também, nesse local onde o fato ocorreu, trabalhando na roça. E nós começamos a fazer os levantamentos, com apoio da Polícia Militar também de Engenheiro Caldas, conseguimos localizar o suspeito, chegando na residência dele, lá em Vino Traíra, e efetuamos a prisão dele. E agora ele está aqui conosco, nós estamos redigindo o boletim de ocorrência e dentro, em breve, apresentaremos esse autor na Delegacia de Polícia de Plantão, em Caratinga. De acordo com a PM, Caique contou duas versões sobre sua motivação. O autor também entregou para a PM a faca utilizada no crime e confessou o assassinato. Logo de início, ele já assumiu a autoria do crime. Ele alegou, inclusive, que seria por dívida de droga. Que ele teria sido ameaçado pela vítima, para que a vítima queria receber dele uma quantia de 180 reais em decorrência de uma dívida de droga. Agora ele já está mudando a versão. Ele já está falando que matou a vítima porque não ia com a cara da vítima e não gostava dela, então resolveu matar a vítima. Essa foi a razão. Nós pudemos levantar lá no local que ambos estavam num boteco bebendo. Ontem, por volta de 18 horas, já estavam nesse boteco na zona rural, bebendo juntos. E quando foi por volta de 21 horas, saíram ambos juntos lá do boteco. Ao que tudo indica, a vítima foi para casa, o autor se armou com um facão e foi até a casa da vítima posteriormente, já mais tarde, acreditamos que após a zero hora, lá exclusivamente para efetuar, para matar a vítima mesmo. Essa era a intenção dele. E lá, pelo que nós percebemos lá, pudemos ver pelos vestígios, eles chegaram a lutar um com o outro, saíram da casa, brigando, lutando, até mais ou menos uns 20 metros de distância da casa, e aí foi consumado o crime de homicídio, propriamente dito aí. O autor conseguiu dar diversas facadas na vítima, chegando a quase separar o pescoço da vítima. E ele foi encontrado lá dentro de um riachozinho, no barro. No local também, nas proximidades, nós encontramos uma arma de fogo, uma garruxa calibre 22, com duas munições, que o autor não sabe a origem dessa arma, não sabe de quem é, e essa arma foi apreendida, foi recolhida pela perícia. A arma do crime, que é o facão, o autor nos entregou essa arma, a arma que foi utilizada no delito. Então está bem materializado a autoria do crime, e acreditamos que agora, apresentando em delegacia, ele será autuado. Ambos possuem passagens menores pela polícia, mas não se envolviam com frequência em crimes. O autor tem passagem por um trafo de drogas e uma direção perigosa. E a vítima tinha uma passagem por embriaguez ao volante. É um fato que foge ao controle, a previsão de ocorrência de homicídio. Não havia nenhum antecedente que envolvia os dois, autor e vítima. Ambos são desconhecidos aqui na região. Não são pessoas que se envolvem em ocorrências e que são sempre abordados. Então é algo assim, imprevisível.